Será que dá pra ir de Suzano até Osasco apenas de ônibus? Sempre precisar pegar trem? A gente vai fazer essa aventura a partir de agora. Fala meu povo, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é o seguinte, vocês gostaram muito daqueles vídeos de aventura que a gente fez? Só que, aliás, o primeiro que a gente fez foi pegando a 038 lá na Armênia, indo até Mogi das Cruzes. Só que a gente não precisou descer do ônibus, a gente não precisou pegar outra linha. Foi três horas de viagem, mas a gente ficou dentro do mesmo ônibus. Só que hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Será que dá pra ir de Suzano até Osasco apenas de ônibus? A gente sabe quando a gente sai daqui de Suzano pra ir pra lá. A gente tem, aliás, o dado aqui de Suzano lá pra Osasco, a gente demora cerca de duas horas direto de trem, sem pegar nenhum ônibus. Só que hoje a gente vai fazer diferente. A meta é não pegar nenhum ônibus. Aliás, não é pegar nenhum trem. A gente vai fazer essa viagem só de ônibus. Será que vai dar certo? A gente vai te mostrar nesse vídeo. Mas antes de saber se vai dar certo ou não e como é que vai ser essa viagem, quanto tempo vai demorar, se compensa ou não, qual o valor que vai ser gasto, já deixa o like e se inscreve aqui no nosso canal e ativa as notificações pra você não perder esse tipo de vídeo, né? Vocês gostam desse tipo de vídeo? Então, pra mim saber que vocês estão gostando mais, deixa o like e se inscreve aqui nesse canal, que a gente tá faltando menos de 20 inscritos pra chegar aos 14 mil. Então, já ajuda a gente aí, já compartilha esse vídeo. Vai que tem alguém querendo ter essa mesma curiosidade e fazer essa loucura junto com a gente, beleza? Então, vamos mostrar um pouco dos detalhes e, como vocês já sabem, né? No meio do caminho eu vou falando mais os detalhamentos sobre essa viagem, porque hoje a viagem é um pouquinho longa. Pra fazer essa nossa viagem, o nosso itinerário vai ser apenas pegando os ônibus da MTU. No total a gente vai pegar três. Por que três? Eu saindo aqui de Suzano, eu vou pegar meio de trecho, tá? Não vou pegar lá da estação de Suzano, mas aqui é meio de trecho. A gente vai começar aí pela 215, Ribeirão Pires-Suzano, né? A gente vai parar lá no terminal rodoviário de Ribeirão Pires. De lá a gente já vai indicar na 165, que sai de Ribeirão Pires e vai lá pra São Bernardo do Campo, lá no terminal Paco. E lá no terminal Paco a gente vai pegar 280, que vai aí de São Bernardo do Campo até Osasco. Então essas três linhas da MTU que a gente vai fazer. Não sei em questão de horário, não me programei em questão de horário. Só que esse é o nosso itinerário. A gente vai sair de um canto e já vai conseguir pegar em outro. A gente vai pegar em outro e já vai conseguir chegar no de Osasco. Tá vindo um ônibus ali, mas eu acho que não é o meu. Não, não é o meu não. E agora a primeira parte dessa viagem é esperar o 215, né? 215, como eu falei, eu tô aqui na rodovia Indus Tibiriçá. Ele passa por aqui, lá pra lá é sentido Suzano. E pra cá é sentido Ribeirão Pires. Ô, mano! Sentido Ribeirão Pires, né? E tinha um programado pra sair às 9h14. E agora já são 9h28, já deve tá chegando já. Esperar ele agora pra vir. Nem sei qual carro que é, mas provavelmente é com ar-condicionado. Não, 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 não. Vamos chegar aqui em Ribeirão Pires. Aqui termina um terço da nossa aventura. Lá a gente pegou a linha 215, saiu lá do meio de trecho, né? Só que essa daqui está lá da estação de Suzano. Agora a 10h51 vai sair um sentido São Bernardo do Campo. A linha 165 também é operada pela Next Mobilidade. Eu tenho que recarregar o meu cartão top. Mesmo não usando, eu vou usar provavelmente lá na linha de Osasco. Mas eu tô com medo porque já são 10h45. E onde é que sai essa linha? Essa linha da frente, o pessoal já tá esperando. Vou deixar provavelmente lá no terminal de São Bernardo. Tem alguma coisa pra recarregar. Mas vamos lá agora pra segunda parte. Segunda barra, terceira parte da nossa aventura. Ai caramba, meu carro. Meu ônibus chegou, rapaziada. Vamos lá, São Bernardo do Campo. Ai, deixa eu dar uma corrida, senão a gente vai perder. Falei pra vocês, não ia dar tempo de recarregar o cartão. Agora a gente vai no carro 80015. Ele também é um com ar-condicionado? Não, é com ar-condicionado também. É o carro que a gente vai, ó. Ai caramba, eu enrolei aqui o crachá sem querer. Esse aqui é um padrão duas portas, ó. Agora, como eu falei pra vocês, a gente vai pegar a linha 165. Tarifa 7,40 dessa linha, tá? Interessante nessa linha que a gente vai passar por uns cenários bem legais. Vou esperar o pessoal embarcar pra gente embarcar também. Não gosto muito desses carros com ar-condicionado, viu? Por conta que o vidro, o vidro ele é bem... Ele é bem sujinho, sabe? Vocês perceberam no último carro que a gente gravou também aqui pra Ribeirão Pires que tava com essa sujeira no vidro. Mas vamos lá. Vou tentar pegar aquele banco ali, ó. A missão foi boa, família. Consegui pegar o banco aqui. O banco que dá pra gravar. Pelo menos esse carro não tá com o vidro tão sujo. Esses vidros com o carro com ar-condicionado, eles costumam sujar mais, né? Só que não é o caso desse aqui, ó. Vamos saindo agora às 10h50 aqui de Ribeirão Pires. Acabou que a gente consegue gravar um pouco da viagem aqui. Vamos que vamos. Vamos. Tchau. 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 Beleza, chegamos aqui em São Bernardo, na verdade faz uns 5 minutinhos que eu já cheguei. Terminar o passo, aqui é o ponto final da linha que a gente veio, e pelo que marca na MTU, também é o ponto inicial da 280, que é a linha que a gente vai pegar pra Osasco, né? Só que aqui no aplicativo da MTU ele marca uma coisa, deixa eu mostrar aqui, ele mostra aqui, não vou conseguir mostrar total pra vocês, mas ele marca terminar o passo, que é onde a gente tá aqui. Só que eu não sei se ele sai daqui mesmo, o pessoal falou que tem alguns que passam aqui, mas é só de passagem mesmo. Enfim, o problema é que se eu perder esse carro aqui, o próximo só vai, aliás, vai sair um meio-dia e 45, agora é meio-dia e 15, se eu perder esse, o próximo vai demorar um pouquinho, cara, essa linha é um pouco demorada. Enfim, eu tô com medo por dois motivos agora, o terminal passo é aqui do lado, só que lá eles proíbem embarque e pedem pra se dirigir o ponto, o ponto é aqui do lado mesmo. Tem um carro vindo lá de Diadema, que é o que vai sair meio-dia e 45, agora são meio-dia e 20. Eu vou tentar ir até o terminal de São Bernardo do Campo só pra carregar o meu cartão top, porque não deu tempo aquela hora que eu tava em Ribeirão, lembra? E eu tô com medo agora de perder o ônibus e o ônibus não parar aqui. Mas enfim, eu vou tentar, né, fazer o que acontece. Até porque daqui, da lá do terminal de São Bernardo do Campo pra cá é rapidinho, não tem BRT, o BRT passa bem com as quadras lá pra frente, que vai pra Jabaquara, né. Mas vamos tentar, vamos tentar, se eu perder, fazer o que? Eu faço uma pausa pro almoço, depois eu pego o ônibus, eu nem sei depois desse de meio de 45 qual horário que tem o próximo ônibus. Mas fazendo o que? Vamos estender um pouquinho, eu não vou mostrar essa parte na tela lá, né, porque não cabe do trajeto, do que a gente vai fazer, mas eu vou ter que ir lá só pra carregar meu cartão, eu esqueci de fazer isso, que raiva. Uf, o que que aconteceu? Fui lá no terminal de São Bernardo recarregar meu cartão e tudo mais, já pra não ficar na dúvida, e agora são meio-dia e 45, ou seja, não vai dar tempo de pegar esse carro lá do terminal passo. Aí eu abri lá o GPS rapidinho e tá marcando que aqui é praticamente o primeiro ponto, né, aliás, segundo ponto, depois do ponto final, pra pegar esse carro, né. Pelo que eu vi, ele é um carro seletivo, tá, ele é um carro seletivo, pica daqueles pássaro marrom, tá ligado, G7, enfim. Não sei se ele é feito pela aviação Osasco, se ele está sendo feito aí pela Next Mobilidade, a gente vai ficar sabendo aí quando o carro chegar. Espero que ele pare nesse ponto, né. Mas, eu vou procurar no GPS, mas provavelmente daqui a pouco ele já tá encostando aqui. Acabamos de embarcar. Vamos ficar aqui no ônibus, que vai levar a gente pra Osasco. O carro, como eu falei pra vocês, seletivo, então ele é um padrão rodoviário, né. Ele aí que é configurado com 52 lugares. Eu achava que ele tinha porta ali, né, mas não tem, fazer o quê. Eu vou explicar um pouco mais pra vocês que não conhecem, só tem até elevador esse carro aqui. Não, não é elevador não. É elevador? Não, não sei o que que é isso aqui. De verdade eu não sei. Enfim, vamos sentar aqui na poltrona vinte. Eu consigo explicar um pouco mais pra vocês do tal e dessas linhas aqui. Eu abaixei aqui pra conseguir explicar um pouco mais pra vocês. Não tem praticamente ninguém aqui do meu lado. E o negócio é o seguinte, como é que funciona esse sistema de linhas seletivas? É a primeira vez que eu utilizo elas aqui também no estado de São Paulo. Pra quem é do estado de São Paulo, pra quem é fora e não conhece, essas linhas seletivas são linhas que são feitas com ônibus rodoviários, só que fazem paradas como se fossem ônibus urbanos. E é bem interessante esse serviço, porque é um serviço mais confortável, logicamente, você paga mais. A gente saiu aqui de São Bernardo do Campo, a gente tá indo pra Osasco, e o valor dessa passagem é R$ 11,50. R$ 11,50 na data desse vídeo que a gente tá gravando em 2022, finalzinho de 2022. Mas é bem interessante esses sistemas, né? É um valor um pouco caro, né? Até três vezes mais caro que em outras linhas intermunicipais. Só que é outro conforto, né? Eu já vou mudar aqui a câmera pra gente mostrar um pouco dos detalhes aqui do carro. Mas, ó, dessa aqui. Isso aqui, ó, o máximo de inclinação do banco, né? E esse é o espaço que a gente tem aqui, ó. Tem um espaço aqui. Aqui tem um negócio de inclinação do carro. Deixa eu salvar. Deixa eu guardar esse cartão aqui. Inclinação do carro aqui, né? Só que isso aqui ele é o máximo, já. Tem essa inclinação aqui que eu vou mostrar pra vocês. Tem o cinto de segurança que eu já vou colocar daqui a pouco, né? Parar de mostrar o carro pra vocês. E tem o cinto aqui. Tanto pra mim quanto pra... No caso, é minha bolsa hoje. Aí tem o guarda-baraço aqui, né? Aí tem o padrãozinho... Padrão de rodoviário, né? Dois desse lado, dois daquele lado. O carro, como eu falei pra vocês, com cinquenta e dois lugares. Ele só não tem a porta ali, né? Até porque no lugar da porta tem o... Como é que fala? Ali, ó. No lugar da porta tem o validador e tem a catraca, né? A catraca ali. Mas é... Show de bola. Pra algumas pessoas que provavelmente é um pouco maior que eu, pode ser que o espaço seja pequeno, né? O espaço interno que você tem. Mas pra mim, tranquilo. Aqui, ó. Ele parou e já vai embarcar mais uma pessoa. É, já embarcou mais um. Três passageiros ao todo dentro do ônibus. Vamos ver a questão de demanda, vamos ver as paisagens. E outra coisa que é interessante falar pra vocês é que essa linha aqui, no site da MTU, o tempo estimado dela é de cento e setenta e cinco minutos, né? Tá beirando aí, próximo das três horas de viagem. Sendo que a linha 038 Armênia, que a gente gravou no primeiro vlog que a gente fez lá, ela tem cento e noventa minutos. Então, meio que beira as duas linhas aí. Até que a gente tá saindo de São Bernardo e indo pra Osasco. É um caminhozinho até que grande, até chegar lá, né? Mas vamos ver. Vamos ver como é que é o serviço aqui, vamos ver como é que é a viagem. E boa viagem pra gente. E boa viagem pra gente. Música 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 Agora já são duas horas da tarde, já são umas 14 horas. A gente tá passando agora pela região aqui da estação Berrine. No nosso lado esquerdo aqui, basicamente, nos quarteirões, já tá o rio Pinheiros. A gente abrindo o mapa aqui, completo da linha, a gente já passou da metade da linha e faz aí praticamente uma hora e dez que a gente saiu lá de São Bernardo. Então, provavelmente, esses 175 minutos da linha não diz a respeito dela inteira. Ou é quando ela enche, ou no horário de pico, a gente tem que levar em consideração hoje que a gente tá fazendo no horário de sábado, né? A gente passou ali pela região de Diadema, a gente passou pela região ali próximo Interlargos, pela Avenida Morumbi, Brooklyn, que a gente acabou de passar, e agora a gente vai já entrar, adentrar as margens do rio Pinheiros. Provavelmente vocês não vão conseguir ver muito, só que a gente saiu daqui, o nosso carro tá aqui, e aqui nessa bandeira vermelha é o ponto final. Então, se a gente abre completamente aqui o mapa, a gente já passou praticamente aí do meio de trecho, né? É como eu falei pra vocês, aqui é a região de Santo Amaro, e a gente vai agora sair aqui, né, da região do Brooklyn, região aqui do Morumbi, pra adentrar ali a Vila Olímpia. A gente vai passar de frente a estação do metrô, né, da Vila Olímpia, tá aqui por essa região. E como eu falei pra vocês, aqui do nosso lado esquerdo já está o rio Pinheiros, só que aqui já na cidade de Jardim, a gente já embica na própria margem do rio Pinheiros, na Avenida Nações Unidas, né? E aqui tá o itinerário ainda que a gente tá fazendo. E aqui tá o itinerário ainda que a gente tá fazendo. E aqui tá o itinerário ainda que a gente tá fazendo. E aqui tá o itinerário ainda que a gente tá fazendo. E aqui tá o itinerário ainda que a gente tá fazendo. E aí 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 E a gente coloca os bastidores de tudo o que acontece aqui no canal, beleza? Não esquece do seu like, do seu compartilhamento Se for novo no canal, se inscreve e ativa as notificações Pra você não perder os vídeos que saem semanalmente aqui, beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo E abraço!